Falar dessa saída do Marcelo Cabo, ele confirmou que agora há pouco a saída dele, né? Confirmou que tá saindo, chorou, não queria, mas acabou saindo do time do Atlético, saiu. Ele já tinha te falado? Como é que foi isso aí? Ah, ele me chamou agora e falou que é um sonho dele trabalhar num grande clube do Rio, porque ele é do Rio de Janeiro. Acho que ele tá tomando a decisão errada, porque eu tenho as minhas convicções e vou falar o que eu penso. Mas respeito, o Atlético é maior do que isso, me pegou de surpresa. Eu vou trabalhar agora pra poder buscar uma alternativa sem pressa, porque eu tenho comissão permanente. Mas é evidente que nós vamos ter que pensar bem num treinador que não atrapalhe e que ajude, que a gente ajuda o treinador a andar dentro do Atlético. Pois é, ele chegou, teve toda a confiança, fez um bom trabalho. Você não tentou segurar ele, não? Então, ele não deu abertura. Ele disse que é uma decisão tomada, que é a questão profissional, eu tenho que entender. E outra coisa, eu quero gente envolvida e motivada aqui, né? A partir do momento que ele já quer seguir a vida dele, eu vou respeitar e vida que segue. Como é que tá a situação de renovação de contrato de jogadores? Porque sempre é um momento que a gente tem aqui com você pra te perguntar isso, né? Falou-se aí antes do jogo que o Jean pode ficar, é verdade? Nós estamos conversando com essa questão do César. Tudo é possível. Futebol é muito dinâmico, eu sempre falo isso, e é uma realidade. E a gente vai tá buscando fazer o Atlético forte nesse ano de 2021, mesmo porque os desafios são grandes e a gente tá mais preparado, porque sabemos que nós temos que manter a nossa característica, o nosso time com o mesmo perfil pra que a gente tenha sucesso nesse ano 2021, né? Então, dentro disso, vamos trabalhar muito, que Deus possa nos iluminar, continuar iluminando, que o Atlético faça um grande ano, pra que a gente vai cada vez mais consolidando. Você tem uma característica, né? De descobrir jogadores, de se reinventar a cada temporada, encontrando aí jogadores onde ninguém consegue ver. Depois de um trabalho como o Atlético fez nessa temporada, fica mais fácil de você contratar, fica mais difícil, a responsabilidade aumenta, como é que é? Fica nada. Sempre jogador que vale 80, é natural, já que é 100, o de 50 quer 65, é assim, cara. Você tem que ter negociação, saber seu orçamento, ser equilibrado e conseguir superar. E a questão de sobrevivência, não tem outra alternativa. O atleta tem que buscar jogadores com esse perfil, porque não tem condição de investir grandes valores e outros tipos. Isso quer dizer que o Atlético é inferior que os outros? Não. Nós temos uma filosofia do trabalho e tá dando certo e eu espero que a gente possa surpreender novamente. Você vai continuar, o Atlético continua agora. O Atlético vai continuar agora com esse time titular já jogando a partir de quarta-feira, vai dar um descanso. Como é que faz ser? Não, vai ter uns jogadores que a gente vai ver os números de participação, de jogos feitos. Nós vamos dar uma semana aí pra alguns, vamos segurar outros, depois vamos segurar mais alguns e tentar administrar isso aí. Valeu, parabéns, irmão. Parabéns, de coração. Você merece. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado pela consideração e o respeito que você tem pela minha pessoa e toda a sua equipe. Obrigado. Lá de São Batista